Este é o conjunto inicial da equipe catarinense A gente vai ver também o time do Marreco, do Serginho Capitão, árbitro, a bola tá rolando, começa a Liga Nacional de Futsal para o Blumenau É o segundo jogo do Marreco Estamos chegando a 16 na regressiva Olha o tiro pro gol! Mica! Gol do Blumenau! Tá aí ó, a parede, olha como o Mica vem e bate Vencendo lá o goleiro Melão Boa bola do Rudi, né? Bola de tempo com o Daniel E aí a gente vê o Mica, né? A esperteza do Mica Porque antes da bola chegar no Daniel, ele já faz o movimento, né? O jogador dá ala, o pó De novo passa a mano e tá lá se apresentando Essa bola vem no café! Não entra! Incrível! Duas oportunidades seguidas, a gente tá vendo aí o chute do café A bola foi, não entrou! Um pouco mais na referência lá e tá desafogando melhor o seu time Café, Giovani, Vini na cara do gol, demorou pra Samani, devolveu Vini bateu! Ela saiu! Final pro Daniel em quadra Marcação do Vini tomou sem falta Vem uma ré com a bola aqui pra devolver Vini bateu pro gol na trave! Devolução no café! Olha só a tabelinha, um, dois O Vini bateu Daniel protege, gira Abriu pela esquerda Rudi cruzou! Ela beija a trave! Mais uma bela jogada do Rudi, né? Pela ala, ó Ele que é destro Um belo chute de esquerda Mika já girou Éder recebe-se, projeta Vem no contra-ataque A bola é boa Rudi colocou pra pintar um golaço! Gol! Gol! Do Blumenau! Daniel! Uma bela jogada que começa com esse avanço do Rudi Olha como ele serve o Daniel e fala Faz, meu filho! Jogada bem trabalhada de pé em pé Belo gol do Blumenau Dois a zero Pra cima do Marreco Paulinho japonês Bela jogada da equipe do Blumenau, né? Aquilo que a gente fala Bola pra frente, né? Começou a ser pressionado O Rudi Junto com o Daniel Os dois destaques aí Da equipe do Blumenau Junto com o Éder também Que tá fazendo uma boa partida É uma leitura de jogo Muito boa do Beto Contra-ataque Tá armado a abertura Pra fazer o terceiro Ela vai pra fora! O Daniel acho que ficou na dúvida Entre bater pro gol E servir o passe Você vê a opção do Éder nele? Ele bateu mesmo, né? 4 e 30 na regressiva Abriu Chute pro gol! Gol! Silva! Gol! Do Marreco! Pra pôr fogo no jogo Vibra muito Silva O Marreco tava exposto Ele finalmente venceu O bloqueio do Dudu O Marreco desconta Se aproxima Vamos ter uma reta final Eletrizante 2 Blumenau 1 para o Marreco Paulinho É o Café Ele tira um passe do jogo Em vez de ele ficar fazendo essa bola Entrar na área De novo o Ceará Girou o Café Aqui no Beto Tenta achar espaço Bateu pro gol! Gol! Beto! Gol! Gol do Marreco! Empata o jogo A 2 e 45 na regressiva Água mole em pedra dura Tanto bate Até que fura uma pancada na gaveta Dessa vez o Dudu Não pode fazer nada O Blumenau cede O empate O Marreco busca 2 a 2 Paulinho japonês É, você tem uma vantagem O Blumenau descolou Capa Vem o chute Pro gol! Ela subiu demais O gol tá vazio O Dudu meteu lá na frente O toque pro gol contra Inacreditável Gol! Gol! Do Blumenau! O futsal é demais! Vibra, Daniel! O lançamento Você vai rever O último lance do jogo Dudu Teve desvio Foi contra Café Fica amarga Coisa pro Marreco Olha por esse ângulo O Daniel tava junto Ela entrou na gaveta Festa catarinense Vibra, Daniel!